Oi, gente! Aqui eu vou explicar pra vocês algumas formas de fazer uma adição. Nós vamos começar com esta aqui. Podem observar que a continha é a mesma, 136 mais 245, e aqui eu só mudei a ordem das parcelas. Eu coloquei 245 mais 136, e agora a gente vai ver se o resultado vai dar o mesmo. 6 mais 5, 11. 1 aqui, sobe 1. 4 mais 3, 7. Mais 1, 8. 2 mais 1, 3. Deu 381. Agora, eu coloquei 245 em cima e o 136 embaixo. E eu tenho que ver se a continha vai dar o mesmo resultado. 5 mais 6, 11. 1 aqui, 1 lá. 4 mais 1, 5. Mais 3, 8. 2 mais 1, 3. Então, as duas continhas deram o mesmo resultado. 381. Então, eu mudei a ordem das parcelas. Quem estava embaixo passou pra parcela de cima, quem estava em cima ficou embaixo. e o resultado permaneceu igual. Agora, vamos olhar. Se eu tivesse três parcelas, eu começaria. 125 mais 37. Daria 162, essa soma. Eu faria num cantinho aqui, ó. Tipo, 125 mais 37. Pra ver quanto dá, ó. Só pra vocês confirmarem. Vou botar mais pra cá, ó. 7 mais 5, 12. Vai 1. 3 mais 2. 5 mais 1, 6. E aqui 1. Então, você já sabe que dá 162. E esse 184? Copie ele de novo, porque eu ainda não somei ele. Agora, eu vou somar. 162 mais 184 vai dar 346. Confirmando aqui, pra vocês verem, 162 mais 184. 4 mais 2, 6. 8 mais 6, 14. 4 aqui, sobe 1. 1, 2, 3. 346. Então, vocês viram que eu somei essas duas parcelas primeiro. E aí, do resultado, eu somei mais a outra parcela. Agora, aqui, vocês vão ver que eu tenho a mesma conta de novo. 125 mais 37 mais 184. Só que eu quero somar diferente. Eu não quero começar somando esses dois, igual eu fiz ali em cima. Eu vou começar somando esse com esse. Então, 37 mais 184 deu 221. Olha aqui. 37, 184. 7 mais 4, 11. Sobe 1. 8, 9, 10, 11, 12. 2 aqui, sobe 1. 1 mais 1, 2. Então, você já viu que deu 221. Só que tinha esse 125. Então, copio. Mais. E o 125? 125. Agora, o que que tá faltando eu somar? Esses dois. 125 mais 221 vai dar 346. Vamos confirmar. 125 mais 221. 5 mais 1, 6. 2 mais 2, 4. 2 mais 1, 3. 346. Com isso, você pode ver que quando você tem uma adição, independente da ordem das parcelas, da ordem que você usa pra somar, o resultado vai dar sempre o mesmo. Aqui não deu os mesmos 346? Aqui não deu os mesmos 346? Eu somei as três parcelas. De forma diferente, mas as três deram o mesmo resultado. Igual aqui nessa primeira continha. Coloquei uma em cima e a outra embaixo e somei. E depois eu inverti a posição. Isso significa, gente, que numa adição, a ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Ele vai dar sempre a mesma quantidade, tá? Não interessa se eu faço 4 mais 2 mais 6, tá? Que vai dar 12. Se eu fizer... Vocês não estavam vendo, né? Se eu fizer 6 mais 4 mais 2 vai dar 12. Se eu fizer 2 mais 4 mais 6 vai dar 12 do mesmo jeito, tá bom? Não interessa a ordem. Gente, nós vamos ver agora como é que nós fazemos o arredondamento de um número. Então, digamos que eu dei pra vocês o número 372. E aí eu disse assim, arredonde o número para a centena mais próxima. Primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir onde está a centena no meu número. Então, vamos lá. Unidade, dezena, centena. Já sei que a centena é o número 3. Qual é a próxima centena? 4, né? Vai ser o 400. Então, eu comecei aqui no 300. A próxima centena vai ser 400. O 372, tá mais perto de 300 ou de 400? De onde esse número está mais próximo? Do número 300 ou do 400? Está mais próximo do 400, ó. Falta bem menos pra ele chegar em 400 do que pra ele voltar pro 300. Então, se eu mandasse você arredondar 372 pra centena mais próxima, você ia arredondar ele para 400, tá bom? Aí, se eu pedisse a mesma coisa que no número 427, arredonde o número para a centena mais próxima. Primeira coisa é descobrir quanto é a centena. Qual é a centena do número 427? É 400. A próxima vai ser o quê? 500. Agora, me diga, o número 427, tá mais pertinho do 400 ou tá mais pertinho do 500? Qual que falta menos pra ele chegar? O 400, ó. 427 tá mais perto do 400 que pra chegar no 500. Então, a dezena mais próxima do 427 é o 400. Então, eu arredondo pra 400. Agora, se eu pedisse pra você arredondar este número aqui, ó. 2.745 e eu dissesse, arredonde este número para a unidade de milhar mais próxima. Então, eu iria descobrir a mesma coisa primeiro. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, qual é a unidade de milhar que ele está? 2.000. Qual é a próxima? 3.000. 2.745. Tá mais próximo de chegar no número 2.000 ou no 3.000? No 3.000, né, gente? Então, significa que a unidade de milhar mais próxima que eu tenho pra arredondar este número é 3.000. Se eu tivesse aqui, por exemplo, o número 8.002. E eu tivesse que arredondar pra unidade de milhar mais próxima. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Qual é a unidade de milhar que tá aqui? 8.000. Então, 8.000. A próxima vai ser 9.000. De quem eu estou mais próxima? O número 8.002. Tá mais próximo do 8.000 ou do 9.000? Do 8.000, né? Só falta duas unidades pra ele voltar aqui pro 8.000. Então, a unidade de milhar mais próxima pra eu arredondar o número 8.002 vai ser 8.000. Muito bem. Agora, nós vamos arredondar dezena de milhar. 38.300. Vamos lá. Arredonde o número 38.300 para a dezena de milhar mais próxima. Então, vamos começar. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Eu tenho que arredondar pra dezena de milhar mais próxima. Esse 3 tá na dezena de milhar, ele vale quanto? 30.000. A próxima dezena de milhar vai ser o quê? 40.000. Agora, a pergunta. 38.300 está mais próximo do 30.000 ou ele tá quase chegando no 40.000? Ele está quase chegando no 40.000. Então, a dezena de milhar mais próxima pra eu arredondar o número 38.300 é 40.000. Tá bom? Deixa eu fazer outro exemplo aqui pra vocês. Deixa eu virar um pouco. Se eu tiver o número aqui, 86.898. Bem grande, Amor. Vamos lá? Arredonde o número 86.898 pra dezena de milhar mais próxima. Então, vamos lá. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, a dezena de milhar tá aqui no 8. Vale quanto? 80.000. E a próxima vai ser o quê? 90.000. A pergunta, 86.898, tá mais próximo do 80.000 ou do 90.000? Do 90.000, já passou da metade. 85.000 seria metade. Ele já até passou, então, ele tá mais pra lá do que pra cá. Então, a dezena de milhar mais próxima de 86.898 pra eu arredondar o número é 90.000, tá bom? quitando. 99.000. 1.…